Galera, mais um vídeo de Clash Royale. Eu sou o Artub e no vídeo de hoje trago um deck anti-meta que tá se tornando meta porque ele tá com taxas de 68% na atualidade. É um deck de morteiro muito forte com carrinho de canhão e guardas. 3.5 é o deck, galera. Olha só, além disso ele tem também o Mineiro, a Bola de Fogo e a Rainha que tá entrando muito bem com o deck de morteiro. Galera, esse deck é um deck muito counter de XB, eu tenho pego ele algumas vezes também e é por isso que eu decidi trazer nesse vídeo. É um deck que tá muito forte e real e é um dos decks que mais tá forte também pra você fechar grandes desafios. Então vamos dar uma olhada pra ver quais decks que tem vantagem sobre o nosso e o principal de tudo é quais decks que esse aqui tá ganhando bem. Olha só, rapaziada, na matchup de Corredor 2.6 temos 74.2% de vantagem em cima de 629 jogos contra 25.6%. É uma matchup que você usa muito do carrinho de canhão, principalmente pra defender bem esse Corredor e contra-atacar. Dificilmente o seu oponente vai ter elixir pra tudo, um combo de carrinho de canhão com morteiro, mais uma rainha avançada do outro lado também. Você tem uns guardinhas que matam muito bem o Corredor atualmente depois do buff. E por acaso, se precisar de uma emergência, você vai tá colocando a Fire em cima do Corredor e aí menos ainda ele tá batendo. Aqui no deck de Logbait, mano, olha essa matchup, rapaziada. Eu nunca vi uma matchup tão assim pra decks de Logbait como essa daqui, 91.6%. A complicação toda pra esse deck dele é justamente o morteiro. Se ele não colocar um foguete, ele quase não tira o morteiro de campo. Por mais que ele vá colocando cavaleiro e tudo mais, por exemplo, vou dar uma suposição. Imagina que você coloca um cavaleiro, um morteiro adiantado, ele não queira dar Torre Inferno pra não cair um possível predictor de guardas. Aí ele coloca o cavaleiro lá indo pro outro lado. É só você colocar meio que na ponte um carrinho de canhão com guardas que praticamente você já vai conseguir um dano garantido na Torre dele. E se não garantir, você coloca os lanceiros lá pro cavaleiro ser puxado mais pro cantão. O morteiro vai tá conectando na Torre dele meio que quase sempre. E sempre também você vai ter muitas respostas pra princesa e principalmente pro bairro de Goblins pro seu tronco. A princesa uma hora ou outra você pode até tá levando com o mineiro. Caso ele gaste gangue no seu carrinho de canhão, o mineiro fica livre pra bater na Torre. Então é uma matchup que não tem nem muito o que falar. É só jogar tranquilo que você vai tá ganhando. Aqui contra a P.E.K.K.A. os guardas fazem um papel essencial, né? Ali você tem que ficar mais de olho no fantasma. Então hora ou outra você vai tá jogando alguns mineiros defensivos também. Aqui também vai ter alguns morteiros que você vai tá usando na defesa. Mas alguns morteiros que seja pra defender o Oriente, mas também jogando full ataque. Então ao mesmo tempo que o Oriente bate no morteiro, o morteiro dá um hit na Torre dele. Essa ideia mais ou menos fica bem legal. Então usando rainha com guardinhas você para com combo de P.E.K.K.A. aí bem, né? Bem forte. E também você tem a bola de fogo pra esse arqueiro mágico dele. A matchup que fica 67.4%, é bastante coisa, contra 32.6% em cima de 341 jogos. Aqui na match também de rainha, mas com porcos e terremotos. Por mais que você olhe e fale, caramba, mano, terremoto em cima de um morteiro. Fica bem tranquilo. E também comendo em cima de rainha essas coisas todas. Mas você tem uma bola de fogo. Então você pode usar sempre uns porcos sem tomar muito dano assim. E a rainha você tem esses guardinhas que atrapalham muito e se precisam numa emergência. Aí você coloca lanceiros, dá tronco, alguma coisa nesse sentido. No geral, mano, olha só, uma matchup que não é tão longe assim uma da outra, mas 630 jogos. Pra ser uma matchup 59.8%, eu sempre considero, mano, uma matchup 60% counter da outra, né? Quando é, tipo assim, 55, 56, aí eu já considero um pouco mais empatado que depende mais do jogador como ele vai estar jogando. Só que aqui, se você olhar, a taxa de derrota desse deck aqui pro nosso é de 40%. Então já pode confirmar que é um deck realmente counter do deck de Poxo e Terremoto. Interessante essa matchup de balão aqui também, gelo, né? 52.7%, então mostra que é muito mais da habilidade. São 300 jogos aí contabilizados até aqui. E você vê que realmente é um empate brabo entre esses dois decks aí. Realmente fica... Praticamente a gente pode confirmar esse empate. 52.7% não é tanta diferença assim. Contra o deck de X-Besta, como eu falei pra vocês no início do vídeo, rapaziada, você vai ter vantagem. Aqui, ó, contra esse deck 3.0, 68.4% contra 31.6%. E aqui na parte de baixo, contra o Espírito de Gelo, ainda mais vantagem, 77.1%. Todas as vezes você vai ter que ter um carrinho de canhão pra parar essa X-Besta. Quando você não tiver, você consegue dar um morteiro recuado. Dando esse morteiro recuado, você pode defender somente ali usando Fire e Tronco na Torre do Cara, que praticamente a defesa vai estar completa. Isso também porque você pode dar um mineiro direto na X-Besta, até ali um momento que você dá um guarda, avançar uma rainha a hora ou outra, vendo que ele gastou alguma carta que defenderia bem a rainha também. É interessante essa ideia. Então, no geral, de X-Besta, você vai estar ganhando com esse deck aqui. Contra o deck de Corredor Terremoto, mesma coisa, mano. Você olha e fala assim, cara, mas o Corredor tem um terremoto, vai passar pro morteiro, vai ser suave. O problema tá nesses guardinhas. Os guardinhas estão batendo muito forte. Então, o Corredor, ele não passa tanto assim como gostaria, né? E também tem a rainha, né? Então, esse deck ali, somente a Valkyria defende a rainha. Se, por acaso, ele não tiver ali com uma rotação legal, a sua rainha vai dar muito perigo pra torre dele, por exemplo, do outro lado. Por exemplo, se ele der uma rainha de um lado, uma Valkyria de um lado, você vai dar a rainha do outro lado. E, praticamente, aí você já vai ter ou ele gastando muito elixir ou ele tomando muito dano. Algumas opções pra você fazer mudanças nesse deck. Uma delas é uma que eu vi mais comum. É justamente colocando a Horda nesse deck e aí você tira a rainha. Então, no lugar da rainha, você coloca a Horda de Servos. Eu já vi muita gente utilizando, não é uma variação maluca, não. Aqui também com Horda mais a gangue. Então, você tira ali os guardinhas. Você volta com a rainha, mas coloca veneno. Isso aqui eu não indico, não. Morteiro com veneno eu não acho tão legal assim. Então, vale mais a pena você estar com a Bala de Fogo. Aqui, a encomenda, ela pode até entrar bem nesse deck, né? A encomenda real ali. Aparecendo no lugar, principalmente ali, dos guardinhas. Então, você pode fazer esse teste. Parece ser um pouco mais defensivo. Tem a entrada do Cavaleiro. Eu vi algumas pessoas usando o Cavaleiro também. Ali com o Morceguinho. Mas você vê que o Canhão ali, ele se mantém. Com o Morceguinho fica mais leve em relação ao deck de rainha. Depois vai intercalando até mesmo a entrada de Patiffs. Tem a entrada ali de Goblin com Dardo. Mas tudo é uma questão de teste. Eu prefiro essa original. E essa ali com Horda nesse meta atual. Olha só, rapaziada. O top 5 jogador e 7.603 troféus é o jogador Shaba. Subiu bastante troféu. Aqui na segunda colocação, temos o Sino com 7.517. O jogador Yuya com 7.502. O Karra de Arena ali, que é o jogador Sandbox, tá com essa variação. Agora pegou 7.495. E o BLTM ali na quinta colocação, pegou 7.438 com esse deck aqui. Beleza, rapaziada. Vamos puxar a primeira partida com esse deck. Passar algumas dicas aí pra vocês. Eu sempre curto muito começar com o Morteiro. E já tá segurando uma carta ali que você pode estar usando pra defender o seu Morteiro. Mas esperar. Mesmo que ele jogue uma coisa, você não vai sair jogando igual maluco, não. É, beleza. Ele colocou ali um barril de Goblins em cima do meu Morteiro. Que não fez tanto sentido assim como realmente deveria fazer esse sentido todo. Provável que ele deu um tronquinho nessa rainha. Então já vou usar o poder aqui pra ver qual que é a dele. Cara, muito bom o uso do poder. Olha só, mano. Caramba. Ele já veio desse jeito aí colocando um foguete direto na minha torre. Então a gente coloca os lanceiros ali. Coloca o Morteiro lá enquanto o Mineiro tá batendo. Beleza. Vamos esperar agora ver se ele vai fazer alguma coisa em relação a isso. Se ele der mais uma vez a Horde, dessa vez a gente vai ter a Fire. Então já vou preparar a Fire aqui, ó. Mas não. Vamos colocar somente a Rainha agora. Tranquilidades. A gente vai ter a volta dessa Rainha que ele vai ter que se preocupar. E olha o dano que a gente já conseguiu ali naquela torre. Vamos colocar o tronquinho aqui. Ele tá fazendo isso justamente pra, tipo, ele ter o exército ou algo assim. Exatamente. Ele faz eu gastar ali o tronco. E aí ele tem no exército. Mas olha só. A Rainha tem potencial de dar mais um dano, hein? Mais uma batida. Beleza. Mais uma. Opa! Muito bom, galera. Muito bom. Eu vou estar dando um Mineiro aqui na frente. Já que eu já joguei o Mineiro na outra atrás. Então vamos dar o meu posicionamento. Vamos dar uma Fire aqui de muito valor que ele deu pra gente. Essa Fire pegando a Horda por ali também. E agora a gente espera. Se precisar, se ele ciclar muito rápido o deck dele, eu tenho uns guardinhas pra defender esses Goblins aí também, que ajuda muito. Se não precisar, a gente coloca um lanceirinho aqui na ponte. Vê qual é. Talvez ele tenha desistido. Será? Nossa Senhora! Não desistiu. Vamos puxar ali e chamar atenção. Colocou essa flecha. Então eu vou forçar aqui do outro lado. Cara, tem balão com baixo de Goblins. Não faz o menor sentido. Mas beleza. Vamos colocar esse tronquinho aqui pra essa Rainha bater mais ali. Fica legal. Beleza. Vamos colocar o Mineiro lá em cima, já que ele não tem o exército na rotação. De novo ele... Nossa Senhora, mano. Olha o valor que ele deu ali nessa partida. Impressionante. Vamos colocar os lanceiros. Vamos dar um tronquinho aqui. Beleza. O tronco pegou ali também. Vamos dar uma Rainha. Eu imaginei até que ele pudesse dar balão, mano. Mas acabou que não deu. Vamos colocar esse Morteirinho aqui. Caramba, que doideira. Ele tem Fúria também. Beleza. Vamos colocar os lanceiros ali pra esse balão não chegar na minha torre. Esse exército ali, ele já vai morrer pra esses Goblins. Ó, mas ainda tá vindo um tronco ainda. Beleza. A Rainha vai usar o poder lá em cima na torre da terceira coroa. Tranquilidade. A gente força por aqui. Eu vou dar até um Prediction aqui na Horda. Nossa, não achei. Ainda bem que já tava acabando o tempo. Não achei o Prediction, mas tá valendo. Ganhamos a primeira partida. Vamos dar uma olhada como é que foi essa partida aqui, mano. Olha só, rapaziada. Eu nem ia fazer análise dessa partida porque não tem muita porcentagem pra gente usar de match up e tudo mais. Só que eu quero deixar uma coisa clara pra vocês, mano. Eu não usei hora nenhuma o carrinho e eu não usei hora nenhuma o meu exército. Isso porque... O meu exército não. Os meus guardas, né? Isso porque não tinha sentido nenhum eu usar nenhuma dessas cartas. Então, olha como é que foi ali dividindo as cartas que eu realmente usei. 5 Morteiros, 5 Troncos, 5 Lanceiros, 4 Rainha e 4 Mineiros, 3 Bola de Fogo, 0 Carrinho de Canhão e 0 Guardinhas. Eu não lembro a última partida que eu já fiz no Clash, né? Que é justamente fazendo isso aí de não usar nenhuma vez a carta que tá ali no nosso deck. Já o nosso oponente usou todas as vezes. Ele colocou 4 Barril de Goblins e 3 Balões. Todas as vezes a gente tinha ali boas defesas. Mas, no geral, galera, eu queria mostrar a quantidade de vezes que eu usei cada carta e mostrar que cada carta tem sua função, seu papel. E, realmente, se necessita, você tá em alguma partida forçando muito a usar uma carta ou outra. Isso aí abre um pouco da sua visão pra esse tipo de jogo. Vamos lá, então, galera. Mais um jogo por aqui. Pegamos o Pac-Man Pro. E já temos aqui, ó, um ataquezinho de lanceiro ali direto na ponte. Vamos já jogar um lanceiro só pra ver qual que é o deck dele. Só pra ver qual que vai ser a boa. Ele colocou a esqueletada. Interessante. Vamos colocar o Mineiro Recuado aqui. Só pra esperar o que que ele pode jogar. Beleza. Vamos colocar uma Bala de Fogo lá naquela Rainha dele. E agora a gente espera, mano. A gente não pode ser muito ofensivo com decks que a gente ainda não entende muito, não conhece. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Tronkelbe. Se ele usar o poder... Tá. Não usou o poder. Interessante. Beleza. Eu tô achando que ele tá de Gigante Elétrico. Tem muita chance de ser isso mesmo. Talvez ele já coloque o Gigante Elétrico agora. Então, já vou colocar aqui uma... Uma... Beleza. Eu acho que cada tropa bate em algum guarda. Então, não faz porquinho. A Rainha lá do outro lado. Essa pressão foi realmente muito boa. E eu posso até continuar com a pressão. O problema é se ele vier com o Gigante Elétrico na ponte do nada. Tá. Agora eu posso continuar com essa pressão. Lanceiros e Mineiro lá. Eu faço ele gastar. Belezura. Vamos colocar isso aqui. Hum... Tá. Eu não sei se ele vai usar já o poder da Rainha. Se eu fosse ele, eu não usaria. Mas também, ó... Não faz sentido, né? Ele não usar. Nossa, mano. Se ele usa o poder na hora certa, ele já era pra gente, hein? Vamos colocar mais um Mineiro lá em cima avançado com os lanceiros. Ele colocou só o Príncipe das Trevas. Acho que ele vai ignorar. E vai dar um... Fazer um ataque completo agora. Tá na hora. Belezinha. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Vou ter que dar uma Fire. Muito bom. A Fire foi boa. Ele vai ter aí essa Rainha com um possível poder. Vamos colocar só os lanceiros aqui. Mineiro lá em cima. O lanceiro vai bater. Excelente. Beleza. Vamos colocar o carrinho por aqui. Chama a atenção do carrinho. Muito bom. Vai chamar a atenção. Como ele gastou ali, eu vou dar Mineiro sozinho lá em cima. Porque ele gastou bastante agora. Vamos colocar essa Rainha avançada. Provável que ele dê ali um Gigante Elétrico nela. Então já vou usar o poder. Vamos dar uma Fire aqui. Ele já perde a Rainha dele. Excelente. A nossa até que não bate... Nossa, mano. Ele já colocou ali um... Um Relâmpago. Estranho, hein? Bom Tronco. Vai pegar no Brigão e também naqueles Esqueletinhos lá. Aqui é só dar mais uma Fire, galera. E já vencemos a partida. Mano, real que esse deck de Morteiro, ele cauterá muito bem Gigante Elétrico. É uma das matches que eu acabei não mostrando pra vocês aí durante. Mas vai valer a pena a gente analisar essa daqui agora. Olha só, rapaziada. Como eu falei pra vocês, aqui nós temos 77.23% de vantagem em cima de 65 jogos. Mudando uma das cartas ali, passa a ter 74% em cima de 513 jogos a favor, né? E contra ali o nosso oponente, 26%. E mudando duas cartas aí, ou do meu deck ou do deck dele, ainda assim continua com uma porcentagem muito alta mesmo. Diminuindo de 71% ali contra 29% em cima de 2.441 jogos. Isso porque, galera, o Relâmpago não pega tudo. Ele não já pega matando Morteiro. Você tem um carrinho de caão que ele ganha muito tempo e tempo nessa matchup é essencial. E você não precisa atacar de Morteiro. Vocês viram que em hora nenhuma eu tava atacando de Morteiro. Eu tava jogando só Lanceiro, colocando Mineiro, dando esse tipo de dano. Porque eu não precisava realmente aí tentar ali colocar um Morteiro avançado. Que aí eu poderia realmente tomar ali um dano muito forte logo de cara, né? No Morteiro, muito rápido. E aí perder a partida justamente por um contra-ataque ruim ali que eu acabei formando pro nosso oponente. Vamos lá então, galera. Terceiro jogo por aqui. Pegamos o Fad, do clã Society of Clã. Temos a possibilidade de já dar um Morteiro. Então vamos usar essa possibilidade. Eu sempre gosto de preparar aqui os Lanceiros ou o carrinho. Aquelas coisas todas. Por enquanto nosso oponente não usou mais nada. Vamos usar aqui um... Uma Bola de Fogo. Que a gente consegue não só matar a Valkyria, mas o Mago Elétrico. A ideia era que a gente conseguisse dar um dano na torre dele, mano. Eu não entendi como é que não deu, mas tudo bem. Bom, como é Mago Elétrico e Valkyria, normalmente não tem tornado. Então eu vou apostar nisso nessa minha primeira jogada já de cara. Tá, justamente ele tem um tornado. Tudo bem, mano. Tudo bem. Eu pareço um palhaço pra esse jogo, né, mano? Bom, vamos colocar aqui o nosso Poder da Rainha. Vacilou que aquele... Grandão bateu ali na nossa torre, infelizmente. Vamos colocar isso aqui. A notícia boa é que provavelmente ele vai ter um cemitério. E a gente tem os guardas. A notícia ruim é que eu não sei o que mais ele tem. Além disso, pra conseguir tirar de campo os meus guardinhas na hora que ele for fazer o ataque dele. O carrinho de canhão também ganhou um certinho valor aí. Vamos ver se a gente consegue aproveitar bem. Porém, minha preocupação real era com aquele... Com aquele tornado, né? Mas eu falei, cara, o cara joga de Mago Elétrico. Ele não vai usar tornado. Ninguém usa tornado de Mago Elétrico. Aqui é o seguinte, rapaziada. Ele vai colocar ali um cemitério. A gente chama atenção com o carrinho de canhão. E fica no GG por enquanto. Defendemos ali com esses guardinhas, Namaciotes. Provável que ele venha ali... Será que ele vai vir com esse bebê sozinho, mano? Vou dar uma liqueada, não tem tanto problema assim. A gente coloca isso aqui. Belezura. Vamos esperar. Vamos colocar o poder da rainha. Beleza. Vamos dar o mineiro lá atrás. Talvez ele coloque agora Baby na ponte com... Com o cemitério. Exatamente, bem... Vamos dar uma fire defendendo. Dessa vez eu vou mandar o morteiro aqui. Porque ele vai ter que defender o lado de lá. Vamos forçar ali. Belezura. Um mineiro aqui nessa torre. Beleza. Cara, dessa vez eu vou atacar no momento que ele está me atacando. Porque ele vai gastar muito elixir. Então a gente coloca isso aqui. Muito bom. Força lá. Eu sempre tenho que obrigar ele a meio que defender os dois lados o tempo todo. Vamos colocar isso aqui, isso aqui. Vai chamar a atenção do bebê dragão. Espero o Gelones e dar aqui o... O Tronkelbis. Beleza. Mineiro lá em cima está batendo legal até. Ele usou ali um Tornado mais ou menos. Vamos colocar esse carrinho aqui. Morteiro lá. Mineiro lá também. Uma Fire pegando nos dois. Avança os guardinhas. O Morteiro bate na torre. Conseguimos dominar completamente essa partida. Levamos o jogo para casa. É uma matchup que eu estou curioso para ver como é que foi também. Vamos dar uma olhada porque realmente eu dominei. E o principal de tudo, galera. Como eu dominei. Vocês viram que o tempo todo eu fiquei mudando de lado. Fazendo pressão do lado para conseguir passar do outro. Fazendo pressão do outro lado para conseguir passar nesse lado. Isso foi uma estratégia que realmente funcionou muito nessa partida. Por isso que a gente ganhou esse jogo. Olha só, rapaziada. Temos 68% de matchup ao nosso favor. Mesmo sendo 44 jogos ali contra 32%. E aqui se mudar duas cartas já passa a ser 63% contra 37. 398 jogos, aí já é bastante coisa, né? Aqui embaixo na última, 62%. Aqui a gente mudou duas cartas ou do deck dele ou do meu. Contra 38%, 960 jogos. Então se você reparar, todas as matches ali mudando alguma carta ou outra. Não importa. Eu sou bastante counter. E é por isso que eu tive todo esse domínio. Mas obviamente, mano. Mesmo que você seja counter, você tem que saber o porquê. Para você na partida saber o que fazer. E é por isso que eu toda hora atacava o tempo todo ali dos dois lados. Porque a força do deck dele é justamente montar um combo completo. Juntando com o gelo, tornado, essas coisas. No momento que eu não deixo ele fazer isso. É onde ele enfraquece ali aquele deck dele. E a gente consegue ganhar esse jogo. Bom, rapaziada. Mais um videozão trazendo aí um deck fortíssimo de mineiro. Deixa nos comentários o que você achou desse deck. Deixa nos comentários qual outro deck você gostaria de ver aqui no canal mais técnico do YouTube. Eu trazendo as dicas para vocês. Beleza? Lembrando que esse canal não foi feito para pedir o seu like nem a sua inscrição. Você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo o conteúdo. Então a hora é agora. Galera, um grande abraço. Eu fico por aqui. E eu te espero até o próximo vídeo com papel e caneta na mão.